Altair, quando vale a pena abrir um CNPJ para afiliados digitais? Bom, eu sou contador Altair Alves, seja bem-vindo ao canal Gerando Empreendedores, um dos maiores apoios para a Mico, pequena e média empresa no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre abrir CNPJ para afiliados. Quando vale a pena? Já deixa o teu like, já se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo nosso, que isso aí é muito importante também para você crescer como empresário, crescer também como empreendedor. Quando a gente fala de afiliados, a gente sabe que o afiliado hoje ele não pode ser ali pessoa física, pode até ser, até R$ 2.000, aí você R$ 1.903 agora em 2021 ainda, 2022, você ainda tem esse limite, então você ainda pode ser Mico Empreendedor Individual considerando esse valor. Mico Empreendedor não, desculpa, você pode ser pessoa física considerando esse valor. Agora, o que acontece? Quem contrata o afiliado, que é o infoprodutor, quando fala de infoprodutores, você precisa ficar atento por quê? Porque você precisa fazer retenção de imposto de renda. Então, se ele ganhar acima desse valor, você precisa, como infoprodutor, fazer a retenção. E como é que você faz isso, sendo que é a plataforma que paga esse valor para o infoprodutor, para o afiliado? Isso quer dizer que o afiliado ou o infoprodutor para contratar o afiliado não deveria contratar afiliado pessoa física, por quê? Dificulta o controle. Os nossos clientes infoprodutores aqui, eles são orientados a não contratar afiliado pessoa física. Por quê? Porque tem essa questão da retenção. Então, é importante você saber isso. E para você que vai abrir uma empresa para atuar como afiliado, vale a pena a pessoa jurídica. Por quê? Eu não posso ser MEI como afiliado. Você não pode ser MEI. Você vai ter que ter uma mica empresa. Mas você reduz o seu imposto de 27,5% para 6% inicialmente ali no anexo 3, que você pode colocar um fator R ali, um prolabore, e tributar no anexo 3. E você começa a tributar com 6% até 15 mil mês. Então, vale a pena. Agora, qual que é o melhor momento? Será que vale a pena realmente abrir o CNPJ para ser um afiliado? Se você está levando isso de forma profissional. Se você está fazendo isso só para ter uma renda extra, alguma coisa ali, e você não vai subir com isso, não vale a pena. Vale a pena você, então, fazer a filiação para os produtores digitais que aceitarem você como microempreendedor, você como pessoa física. Eu falo sempre como MEI. MEI não pode abrir afiliado. Afiliado não pode abrir MEI. Então, a gente precisa pensar nisso. Eu acredito muito que o melhor caminho para você é abrir, sim, um CNPJ e tributar no Simples Nacional inicialmente. Altair, você ajuda a gente a fazer isso? Sim, a nossa equipe está preparada para te ajudar, para dar a mão e para fazer você realmente crescer e se desenvolver. Você pode contar conosco, tá certo? Primeiro link na descrição. Vamos lá, vamos juntos.